Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Você acha que usar o magnésio só serve para usar como laxante? Você está muito enganado! Hoje eu trago para você uma receita infalível para você clarear a sua pele utilizando o leite de magnésio. Além do magnésio clarear a sua pele, ele também é muito bom para reduzir a oleosidade da nossa pele, secar as espinhas e também serve como um primer. Bom meus amores, o vídeo de hoje trago para vocês uma máscara facial utilizando o leite de magnésio. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar ele nas redes sociais para você estar ajudando outras pessoas a fazerem receitinhas caseiras na sua pele. Então vamos aos ingredientes e a receita para clarear a sua pele utilizando o leite de magnésio. Bom gente, você vai precisar de duas colheres de clara de ovo. Não necessita ser a clara de um ovo inteiro, tá? Somente duas colheres é o suficiente. Então o que você vai fazer? Você vai bater essa clara aqui, tá? Se você quiser bater com mix, pode bater ou pode bater mesmo até com uma colher, mas não precisa ser muito não. Então só um pouquinho já é o suficiente. Eu estou batendo aqui porque eu quis bater, não há necessidade. Depois de bater a clara em neve, vamos acrescentar 10 ml de leite de magnésio. Esse leite de magnésio que eu estou usando, ele é do Japão, mas você encontra na farmácia do Brasil facilmente, até mesmo em alguns supermercados. Então você acrescenta 10 ml de leite de magnésio na clara em neve. Faz mais uma misturinha e depois de misturar bem, para se unir os dois ingredientes, vamos aplicar na nossa pele. Essa misturinha você pode estar usando de duas a três vezes na semana. E se você quiser usar ela para estar removendo a oleosidade da sua pele, se você tem uma pele oleosa, também vai ajudar a eliminar a oleosidade da sua pele. Então gente, toma cuidado que ela é um pouco líquida para não se sujar, mas vai aplicando aí, pode ser com um pincel, até mesmo com a mão. Aplique por todo o seu rosto, se você quiser clarear o seu pescoço, o seu colo, até as suas mãos, pode aplicar. Eu aconselho você a fazer essa mistura na parte da noite e sempre fazer um teste alérgico antes de começar a fazer a receita na sua pele. Bom, depois de você aplicar por todo o seu rosto, deixe agir de 10 a 20 minutos. Eu acredito que não vai chegar a 20 minutos porque seca muito rápido, tá? E aí, depois disso, você pode lavar o seu rosto só com água natural mesmo, já é o suficiente. Feito essa máscara facial e deixando agir, você já vai ver a sua pele vai estar sedosa, brilhosa e livre de mancha. A sua pele vai clarear muito, gente, utilizando essa mistura e também hidratando. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho